Bora, 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 bora! Bora, vamos começar! Ai, vai, vai... Ai, que delícia, véi! VAMO LÁ PASSA RAIVA! VAMO LÁ PASSA RAIVA! Nossa, não tem como que ele fica mô... Tem que eu F mais rápido que o S, véi! VAMOS A Lá, VAMOS A Lá, VAMOS A Lá, VAMOS A Lá VAMOS A Lá, VAMOS A Lá Ué, doido, é eu, Rorenka, o bagulho aqui é... É mais embaixo, viu, buraco, véi. Vou usar o F mais simples, véi! Não sabe Olha a vida dos bonecos, vai ser tão louco, não dá não Oxi, como assim? Caralho, eu tô quente Vambora Tô quente, tô quente, tô quente Bora, fervura Ah, fazendo dois, sim, 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 tô ligado Dois dá mesmo, dois vem bem menos mod É, mas não é que é desafio É que a gente é besta, é que a gente é besta, Roran Mano, você não vai ganhar nada fazendo isso aqui E é só pela dificuldade mesmo, nós estamos aqui pra fazer essas porra Tem outra coisa pra fazer no jogo, a graça é fazer isso aqui Ah, será que acabou os dogão da garagem? Não tem mais pra eles mandarem? É, eu acho que não Vamos matar esse tipo Meu deus, eu tô na porta errada, mano Eu fui bater na porta errada É, Pony na esquerda, Pony Ah, caralho Tem que ficar na área, tu lembra, né Pony? Lembro mais ou menos só Tem que ficar na área, tu vai ativar o bagulho e vai ficar na área Onde é que os bichos vêm, pelo menos? Direito à direita Ativa aí o painel, vai aparecer um painel aí pra tu ativar Certo, 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 certo Tem nego comigo, vai dando cover que eu tô ativando Dog já foi E aí Vou usar, aparecer os drones eu vou usar Sim Pode ir, ativa Vem comigo, tá? Vambora galera, vambora Vambora galera, vambora Essa build aqui é tryhard demais É, sem massagem Sem massagem Sem massagem Sem massagem Vai ver choque aqui, né Eu tô sem o... coisa Mata normal, eu mato Eu tenho uma enzina Eu tenho uma enzina Todo mundo na direita Vambora Vambora, 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 vambora Ele tá no tempo bom, velho O pai chegou Ah, mas dá uma crescimento de 15% de dano, né? Pra pter todinha O pai chegou, o pai chegou Vambora Ai o choque Ai meu deus Beleza Aí falhamos Aí falhamos Mano Mano, não tem como ganhar o do F do Nick, velho Vai que aguarda Ô, louco, mano Não Valeu, Horing Tamo junto, meu lindo Valeu pelo resub, mano Tamo junto demais, velho Muito obrigado, velho Bato, bato, bato o cara Bato, bato o cara Vai botar assim, arrombado Vai botar no inferno Vai subir, Nick? Sobe aí, Nick Vai, vai, vai Porra, mano Precisava ligar mais na esquerda, velho Não encorque, eu não consigo fazer minha skill Agora eu uso A droneira Pegamos A droneira de novo, a droneira de novo Morto, morto, morto Vambora, vambora, vambora Vambora Tá sem pulso todo mundo? Eu tenho pulso, eu tenho pulso Eu tô com EMP IMP Agora? Paz Estou naquela rapariga Vambora Vambora Morte, voz Vambora Irmão Entra Morte, voz Não, mas vamo continuar assim que tá bom, depois nós vemos. Obrigadão viu, Horeng, pelo resub, meu querido. Muito obrigado mesmo pela moral, véi. Muito obrigado, véi. Horeng que vai tá na raid pra gente, né? Ele falou aí ou não? Eu acho que ele vai. Vapani, você é Alquimista na direita e o Blush na esquerda. Tá, eu tô chegando. Eu não conheço muito bem o mapa, viu? Acho que é a terceira vez só que eu faço isso. Vai sair das portas de cima. Não, beleza. Tô atrasado um pouco, chegando agora. Droneira. Não é certeza que sai naquela porta, viu Blush? Já vi isso na cena sua também, fica esperto. Não, guarda o choque pra agora. Tá saindo aqui, tá saindo aqui. Calma, calma, calma. Só a cabeça, só a cabeça, só a cabeça. Não, se tiver ruim tem que atirar no... Na... Na... Na corrente. Na corrente, exato. Tô rilando, tá? Matei um. Esse aqui primeiro aqui tá quase sem... Ó, tá sem capa esse aqui, ó. Mas até hoje não tem a opção de marcar o mob, né, velho? Tipo... É pra eles acrescentarem essa mão, né? Tá sem capa o último gordão ali, ó. Tem uns mob aqui embaixo de mim, que se vocês puderem... Não, deixa. E mim aqui, ó. Tem mais ainda? Não tem. É um monte. Foi, 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 foi. Acabou, acabou, acabou. Tem que chegar perto ali, é onde o Alphimista tá. Aqui, 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 Kony. Aqui também tem. A gente tá 30 segundos na frente. Só bora, só bora, só bora. A gente tá 30 segundos na frente. Toma. Meu Deus, o tiro não pegou nem um tiro, velho. Sério mesmo. Só bumeranguezinho doido. Comendo todo mundo. Lá em cima na esquerda, é isso, não? Ah, é o cara fugindo, né? Se cura Alphimista. Não, não. Os caras tinham me derrubado. Puta que parando. Porra, vai. Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Ó, tá cara, filha da punta. Ativa, ativa. Ativei. Caralho, tá vindo o bicho aqui, né? Tô correndo. Ai, granada, Nick. Vou sair daqui, tá? Que eu tava contigo, os caras spamaram muito, né? Ai, meu Deus, cadê o Alphimista? Tá lá em cima já? Ai, tá. Ai, preciso de ajuda aqui. Calma. Vai tão na frente, gente. Eu tenho coisa aqui. Deixa ele pra trás, velho. Não precisa mais dele, agora. Foca no dano. Ah, mas eu já coisei, eu já levantei ele. Tá certo. Ai, ele levanta sozinho, pô. O que eu tô falando? Pra esquerda. Dois pra esquerda. Eu e o Alphimista pra esquerda aqui. É o mesmo esquema. Vai, tu e o Pony. Eu vou pra direita, quase um cachorro. Vou pro Fur. Cachorro morreu, ligar, velho. Mano, o Alphimista passou do lado do tanque. Desgraçado. Meu Deus. Ah, o cara sonha HP nenhum aqui, velho. Me diz aonde quer chegar. Será que a nossa história não vai ter a ponto final? Você insiste em me atingir. Um no computadorzinho, já tá aí? Já, já. Golaço. Aí é golaço. Eu digo mais, eu vou continuar aqui. Aqui com nós, Pony. Aqui com nós. Eu tô com o Blunt. Eu tô com o Blunt. Eu vou continuar aqui porque a gente pega de frente da porta, Nick. Qual que eu nasci? Olha lá, olha lá, Pony. Ah. Empzão, empzão, ô. Tô dog, tô dog. Tô dog. Tá subindo em tu, Nick. Aqui, Blush. Pega ele, pega ele, Alphimista. Pega ele. Não, Hive. Hive, não tem? Tenho, tenho, tenho. Tenho, tenho. Tô morrendo. Tem dois dog aqui. Meu dog não, tem um negócio e um dog. Tô muito cego, não tô enxergando onde que eu tô. Agora eu vejo. Gordão. Sem capa? Não. Sem peito então, ele tá sem alguma coisa. Atrás de tu tem um dog chegando, né? Atrás de tu, Nick. E eu tô sem F. Tem pin 2. Vou usar. O Gordão tá sem capa agora. Sem capa, sem capa, foi. Tá aí. Tem um atrás de tu aí, Nick. Um granadeiro. Vou desabilitar ele agora. Me ajuda aqui, ó. Tá desabilitado. Acabou, o cachorro morrendo. Foi, foi. Só mata, não cura não. Pode ter matado. Foi. Tá aí. Bora, 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 bora. Nossa. Oh, esse aqui, meu Deus, viu? Tá fácil. Não é possível, mano. Seis minutos e meio, mano, pra gente fazer essa porra, velho. O Pani chegou. O Pani chegou. Eu acho que foi porque eu mudei a build. Mas... Pode ser o Pani. Tá bom, eu tava... Eu tava... Eu tava aqui, rapaz. Eu tava subindo pela live boa. Brigadão, viu, Horenk? Brigadão, mano. Eu acho que é porque agora tem três pessoas. Ah, e o gameplay foi desbanido também. É, mano. É... Assim que ele pagou a internet, a gente ganhou 15% de dano, mano. Eu acho que o gameplay tá jogando Edivision. Tá jogando Edivision, né, o gameplay. Eu tô com a... Eu tô com a... Eu tô com a Raive? Deixa eu ver. Tô. Vai, corre. Senão eu ia mudar a composição. Eu vou pra direita e quebrar a torreta. Eu vou pra esquerda. Eu vou pra esquerda. Eu vou pra esquerda. Eu vou matar a Mob, cara. Não sei o que tem que fazer. Mata a Mob, só mata a Mob. Desabilitei o Dove. Corona Barry! Corona Barry! Gordão, gordão, gordão. Pera, pera. Tô quebrando a torreta. Tô quebrando a torreta agora. Tomei choque. Tem capa. O gordão tá... O Alchemista tava na minha frente. Foi, foi. O gordão foi. Ajudei um pouco só. Nossa! 6 milhões e 300. O que que tá acontecendo? Acho que o Alchemista tava perto. era pra... É... É... O que aumenta, né? É... Por causa da especialização da Tia. É que tem ela hein, mesmo. Vou pegar um cobra pra mim, recuperar o shield do escudo. Ai, o sniper da esquerda tá morto, velho. Fizou o shield. Ó o morteiro, morteiro, paninho, morteiro, paninho. Relaxa, pai. Olha, meu amigo, relaxa. Opa, relaxa, é o pane. Eu spawnei o boss, eu spawnei o boss, presta atenção. Eu devia estar de pane. Eu tô fazendo contenção de bicho, velho. Tem um gordão na minha frente sem capa, tá? O gordão na minha frente tá sem capa. Dogão, 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 dogão. Tô nele, tô nele. O cara vai me rushar aqui, Blush. Cadê? Tô no dogão. Cadê tu? Tô aí, tô aí, tô aí. Não, só tô avisando que ele vai me rushar. Só que você matei um boss dogão aqui. O médico na esquerda revivendo geral, todo mundo. Dogão de bomba tá morto. O Tidehunter vai ultar? Uta, 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 uta. Caiu lá o boss, ó. Vou fazer o amp. Ajuda aí, Nick. Não, tá safe, tá safe. Mata o resto. Só tem ele, velho. Só tem ele, só tem ele. Ah, então, acabou. Ah, eu perguntei porque você sabe, né? Eu não gosto de tirar Polaroid. Polaroid. Toma, foto. Caralho, velho. Caiu outra lendária. Outra exótica, velho. Tudo em seguida. Achei que foi fácil, velho. Azc, MCG, sim, mano. Jogamos no PC, cara. E eu ainda tirei uma foto do boss no final. Menos o alquimista, né? O alquimista tá jogando... Ah, tá no PC, né, alquimista? Eu falei no PC por quê? Tá me querendo me zoar de novo? Claro, né? Ah, respeito. A missão fácil dessa, os meninos chorando. É verdade, meu irmão. Pelo amor de Deus.